Feliz sábado pra você, muito bom estarmos juntos de novo e louvarmos a Deus iniciando esse sábado tão gostoso. E agora aquele momento especial que a galerinha e os adultos também ficam esperando, né? Que é a historinha da semana, que Deus te abençoe e que ajude a você entender cada coisa que é contada aqui, cada história que é contada, que você possa utilizar na sua vida diária. Tá bom, galerinha? Conto com vocês. Hoje a nossa história é muito legal e eu queria saber uma coisa. Por acaso você já se perdeu em algum lugar alguma vez? Já? Não? Se não se perdeu, parabéns. Mas eu sei de muitas crianças que já se perderam até dentro de loja, quando vai com a mamãe, com o papai, e acabam perdidos dentro de loja. Ou às vezes se perde no caminho, não presta atenção que o papai e a mamãe estão lá na frente, e aí deixa, e a mamãe e o papai também precisam prestar atenção nos filhos. Mas é muito ruim ficar perdido. E qual é a sensação de alguém que está perdido? Sabe qual é a sensação? Medo. A gente sente medo. E alguém na Bíblia também estava com muito medo, estava se sentindo perdido. Não sabia o que fazer, como agir com aquilo, com aquilo. Ele estava perdido, totalmente perdido. Sabe quem é essa pessoa? Tchan, 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 tchan. Essa pessoa é Zaqueu. Tem uma musiquinha até que a gente canta, né? Zaqueu baixinho como um anão morava em Jericó. Isso mesmo. Ele morava em Jericó e estava assim desesperado, porque ele fazia coisas erradas. Esse que era o problema. E agora ele estava arrependido de muitas coisas. Ficou sabendo sobre Jesus. E de repente, ele ouviu uma grande multidão vindo pelo caminho. E a multidão estava pelo caminho, andando, andando. E ele olhou aquela multidão e ficou curiosa. Curioso. O que será que está acontecendo? Ah, já sei. É Jesus que está vindo. Eu quero ver Jesus. Mas é muita gente. Eu não consigo. É muita gente. Não dá. Eu sou muito pequeno. Não consigo enxergar Jesus. O que eu faço? Já sei. Zaqueu teve uma grande ideia. Ele viu de longe uma árvore. É aí mesmo que eu vou. Com muito sacrifício, porque ele era pequeno. Pegou. Subiu aqui. Subiu ali. Pá. Pá. Agora eu vou conseguir ver Jesus. Tchan. 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 Olha onde eu estou. Para cima de todo mundo. E o povo estava vindo. E o povo estava vindo. Quando chegaram perto da árvore, Jesus parou. Olhou para cima. Tirou o cabelo do olho assim. E pensou. Ah, estou vendo você aí em cima, Zaqueu. Zaqueu. Desce depressa dessa árvore, Zaqueu. Eu sei que você está aí. Conheço a sua vida. Desce rapidinho. Vai para a tua casa. Que daqui a pouco eu vou lá com você. Ha. Você acha que Zaqueu esperou muito tempo? Hum, hum, hum. Não, não, não. Ele desceu rapidinho. Ha. Sabe o que ele fez? Eu tenho certeza que Jesus fez isso. Deu a mão para Zaqueu. E juntos foram para a casa de Zaqueu. Que maravilha, né? Que presente maravilhoso Zaqueu recebeu naquele dia. Ele recebeu o maior presente na sua casa. Que é um presente de amor. Que é Jesus. Que veio trazer tanto amor para as pessoas aqui na terra. Por isso, Zaqueu estava perdido antes, com medo. Mas agora não. Agora ele está seguro de que Jesus é o seu melhor amigo. E que ele pode ajudá-lo em todos os momentos. Que Jesus abençoe você também. E quando você se sentir perdido, corra rapidinho para Jesus. Grite bem alto. Sabe como que a gente pode gritar? Orando. Falando com Jesus através da oração. Um beijo carinhoso para você. Fique com Deus. E a gente se encontra no próximo Feliz Sábado. Feliz Sábado.